Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como que você vai chegar a faturar 10 mil reais por mês na internet. Ou mais, o que você precisa fazer, como fazer, por que fazer, como implementar o processo pra ganhar 10 mil reais por mês na internet. As formas de fazer isso, tudo o que você precisa. Tem algo que você deixa de fazer, tipo ir no mercado? Não, absolutamente nada. Você faz tudo, tudo que você tem vontade, você fala, vou. Boa feira. Ele, ah, né, que mentirosa. Outro dia eu tava na casa de uns amigos, eu tava lavando louça, me filmaram lavando louça. Aí um monte de gente, ninguém acreditou que eu tava lavando louça. Gente, lavo louça, limpei banheiro nessa pandemia, sabe? Então assim, ok, é vida real. Exato. Sabe? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Por que que eu não faria? Que bobagem achar que não. Sim, faço. Claro que eu tenho ajudantes, claro. Mas assim, se eu tô na casa de amigos, só tá gente, não tem ninguém pra ajudar, eu não vou ajudar por qual motivo? Sempre ajudo. Recentemente eu tava na casa de uns amigos, tava todo mundo lá, meio largado, papo furado, aquele sol. Aí eu olhei o carro, a gente tava no interior e tinha pego muita poeira. O carro tava, tipo, marrom. Aquele calorzão. Eu falei, gente, pegar uma mangueira, tem uma mangueira aí? Lavei o carro. Aí o meu amigo até me zoou, falou assim, o João falou assim, você quer lavar o meu também? Já coloca o meu aqui. Do ladinho. Gente, foi uma delícia. A Manuela foi, sabe? O Arthur foi, brincamos de mangueira, sabe? Ah, lavei meu carro, linda. Tava lá. De biquíni? Não. Aí não, meu bem. Porque você falou que a sua roupa preferida é biquíni? Não, mas eu tava no interior, mas eu tava na praia. Verdade. Aí corta pra aquela cena de filme, né? Ela lavando o carro. É. Obrigada. Instagramável, né? Tipo, super. Não, gente, eu tava de chinelo, com uma leggingzinha, assim, de ginástica, um topzinho, e lá. Mas, nossa, foi uma delícia. Aquele calorzão. Só que tem uma dica que eu aprendi, que eu nunca tinha lavado o carro na minha vida. Foi a primeira vez, sinceramente. Acho que nunca. Não me lembro. Se lavei, faz muitos anos. Com o sol, se você passa o salão... Mancha. Isso. Você já lavou o carro? Claro. É, garoto. Lava até hoje. Lava mesmo. Se seca, fica tudo manchado. Então, assim... Como que tem que fazer? Tem que ser rápida, amor. Não pode deixar secar. Lavou, enxagou. Não pode deixar secar. Lavou, enxagou, e vai passando um paninho pra não riscar. Entendi. A única questão é que a Manu estava com uma vassoura. Então, ela pegou a vassoura, e quando eu vi, ela estava lá do outro lado do carro fazendo assim, ó, com a vassoura. Nossa, sim. Eu falei... Vou impedir, vou pedir, explicar que não, vou deixar. Ah, vou deixar. Deixa os risquinhos lá. Tudo bem. Deixa a criança se divertir. Ela estava se sentindo super útil. Ajudou. Ela pegou uma hora a mangueira, que eu falei, agora a mãe vai passar a esponja aqui com um... Não era esponja, era um pano com detergente. Lavei com detergente. Era o que tinha. Ah, lava com detergente também. Era? Ah. Era o que tinha. Não sei se tem alguma coisa... Atenção, pessoal, vocês aí que tem lava rápido. Aliás, meu sobrinho abriu um lava rápido, inclusive. Aqui? Em São Paulo. São Paulo. É que eu não sei o nome, porque senão eu já ia fazer propaganda aqui. É, já ia falar, fala aí. Economia de água, é uma loucura super legal. Sustentável. É, um lava rápido sustentável. O carro fica incrível. Ai, Gui, desculpa. Eu também faço economia de água, mas eu não lavo. Não, a Bruna não lava e não limpa dentro. Tem press kit no carro dela, vou contar. Mariana Sampaio, se você estiver vendo esse programa, sabe o press kit do sapato? Que a gente foi no seu almoço e ainda está no carro dela. Não. Não mesmo. Não. Não. Foi ano passado. Ano passado. Sério, eu não consigo. Em novembro? Outubro. Você não precisa ver a data. Ainda está. Ela ganhou um. Vou contar também. A gente foi na casa da Bianca Boca Rosa. Sim. Era mês-versário. O presente, a lembrança, era uma caixa com coração de chocolate. Ainda está lá. Não está. Esse não dá. Eu falei, Bruna, isso aqui era de chocolate. Porque eu te avisei mês passado. Falei, Bruna, isso aqui era chocolate. O chocolate deve ter derretido. Deve estar podre. Tchau, tchau. 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 Obrigado.